Novo Ghost Recon na área e o mais engraçado é que não tem nem 24 horas que a Ubisoft anunciou o fim do Ghost Recon antigo no caso né o Ghost Recon Breakpoint. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Ruff e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o vazamento do novo Ghost Recon que eu já dou quase que como certo porque a gente sabe que só existem duas coisas certas nessa vida uma delas é a morte né e a outra é que se a Ubisoft tá trabalhando em alguma coisa esse projeto vai vazar em algum momento. Os vazamentos dos jogos da Ubisoft eles são tão comuns que quando algum jogo é anunciado oficialmente sem ter acontecido ali nenhum vazamento a gente até acha estranho cara. O próprio Ghost Recon Breakpoint ele vazou um dia antes do anúncio oficial pra quem não lembra aí né vazou aquela edição de colecionador com a action figure do Walker sabe tinha lá o nome grandão Ghost Recon Breakpoint e tal. Então todo mundo sabe que os projetos da Ubisoft sempre vazam isso não é novidade nenhuma. Eu vou falar absolutamente tudo aqui sobre esse novo vazamento ok mas antes uma dica rapidinha aqui dá uma conferida nesse kit de limpeza aqui pro seu setup maneiríssimo beleza aproveita porque tá em promoção e com frete grátis corre lá pra conferir o link tá aqui na descrição. Então senhores como eu disse não se foram nem 24 horas que a Ubisoft anunciou aí o fim do suporte a Ghost Recon Breakpoint e a gente já tem um vazamento quente aí pra comentar beleza. Eu tô falando aqui de Ghost Recon Over ou Ghost Recon Codename Over. A gente não sabe inclusive se o nome for esse Codename Over eu acho que pô fica até maneiro eu gostei desse nome. Acho que fica uma parada mais de espionagem assim fica maneiro. Sei lá de repente se for esse aí já tá aprovado pelo menos pra mim já tá aprovado. Mas enfim esse jogo já tinha sido vazado antes mais especificamente em setembro de 2021. Naquela lista da Nvidia quem lembra? Tinham vários jogos inclusive até apareceu Metal Gear HD né se eu não me engano o 2 e o 3. Até agora a gente não viu exatamente a maior parte daqueles jogos mas a gente tá aguardando aí né. E aí de repente aparece esse novo vazamento com um dos jogos que fazia parte daquela lista lá. É interessante. Bora ver. Aliás naquela lista não estava escrito exatamente Ghost Recon Over. Tinha apenas Projeto Over e dizia que tava sendo desenvolvido pela Ubisoft Paris. Na época como a gente não sabia do que se tratava ninguém deu muita bola. Mas agora meio que as coisas começam a fazer sentido. Tá entendendo? O vazamento partiu aí do portal Kotaku e segundo eles o game tá sendo desenvolvido pela Ubisoft Paris. Como já mostrava o vazamento anterior né. E tá sendo desenvolvido há mais de um ano. Segundo o post do site esse game ele já devia ter sido anunciado. Olha que piração né. Só que aí a Ubisoft acabou optando por anunciar primeiro o Ghost Recon Frontline. Talvez por uma questão de estratégia mesmo por ser um Battle Royale, por ser um jogo free to play, sei lá. Pode ser que tenham escolhido o Frontline pra anunciar primeiro. Pra não ofuscar também a Operation Motherland. Que acabou chegando ao Ghost Recon Breakpoint mais ou menos na mesma época ali e tal. Mas é claro que a estratégia acabou não dando muito certo. Porque a fanbase cagou pro Ghost Recon Frontline né. Todo mundo criticou demais esse jogo. E a Ubisoft inclusive decidiu dar um passo pra trás. Retrabalhar esse jogo pra ver se ele se encaixa melhor nas expectativas dos fãs. Vamos aguardar pra ver. Ainda segundo o vazamento aqui. Esse game ele já poderia ser lançado agora na janela fiscal de 2023. Que vai até abril de 2024. E aqui o engraçado é que eu fiz um vídeo esses dias falando exatamente que o próximo Ghost Recon ficaria lá pra 2024, 2025 e tal. Será que eu vou acertar mais uma? Ó, não sei não viu. Só lembrando que eu já acertei esses dias aqui. O final de Ghost Recon Breakpoint né. Que a gente não ia receber mais nenhum conteúdo. Olha aí, já tô praticamente um profeta aí hein. Mas brincadeiras à parte aqui. Eu fico muito feliz com esse vazamento. Porque a Ubisoft Paris já vinha fazendo um bom trabalho com Ghost Recon Breakpoint. Principalmente com Deep State, com Red Patriot, com Umbersky e com a Operation Motherland. Eu cheguei a comentar várias vezes aqui que enfim a equipe de desenvolvimento tinha entrado nos eixos né e tal. E ter um jogo feito do zero já com esse pessoal, com essa mentalidade, tem tudo pra dar certo na verdade né. Então por isso que me deixou tão animado. Um outro ponto que reforça bastante isso foi o próprio comunicado da Ubisoft sobre o fim do suporte de Ghost Recon Breakpoint. Porque lá eles diziam que o feedback da comunidade vai ser utilizado como base pro futuro da franquia. Então acho que sim, a gente pode ter boas expectativas aí sobre o novo Ghost Recon. Porque feedback da comunidade foi o que mais eles receberam durante o desenvolvimento do Breakpoint. Eles receberam sugestões pra história, sugestões pra mecânicas de jogo né, ambientação. Foi realmente muita coisa que foi passada. Aliás, Ghost Recon Breakpoint foi o jogo com maior participação da comunidade que eu já vi. Sinceramente, eu não recordo de nenhum outro jogo AAA que tenha sido lançado aí todo cagado. E a comunidade tenha moldado ele da forma como a gente fez com o Ghost Recon Breakpoint. Sinceramente, eu nunca tinha visto isso. Então, eu acho que realmente eles tem todas as informações que eles precisam pra poder fazer um ótimo Ghost Recon. Agora basta aplicar tudo né, e com certeza vai dar certo. De qualquer forma, se a gente parar pra analisar hoje, um novo Ghost Recon é o jogo mais fácil pra Ubisoft desenvolver de todas as franquias deles né. Porque a própria comunidade já deixou bem claro tudo o que quer e o que não quer. Agora, como eu disse, é só aplicar tudo isso num novo jogo com uma história maneira e pronto. Não tem como errar, sabe? Com as novas versões das engines, os games da nova geração aí, eles naturalmente já vão ter um upgrade enorme aí em relação a gráfico, a física, desempenho e tudo mais. Então, realmente tá bem fácil mandar esse Ghost Recon aí no capricho, pra que a gente possa esquecer de vez o lançamento traumático de Ghost Recon Breakpoint e voltar a jogar o nosso Ghost Recon do jeito que a gente sempre quis que ele fosse né. Eu quero saber a opinião de vocês, então comentem aí embaixo o que vocês acharam aí desse vazamento. Olha, tô animadíssimo aqui, vamos só aguardar por novas informações. Sigam-me aí nas redes sociais pra poder conferir mais conteúdo sobre Ghost Recon. Se você quiser ajudar ainda mais com esse projeto, então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. E aí